Líder político em Nazaré, Isaquinho passa por procedimento médico e está se recuperando em um hospital de Salvador. Inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Após passar por um problema de saúde, o ex-prefeito Isaac Filho precisou ser internado onde passou por um cateterismo, angioplastia e dois stints. Ele estava internado em um hospital de Salvador e já teve alta médica, onde está se recuperando. Ele é líder político e também casado com a prefeita Eunice Peixoto. Vale lembrar, que Isaquinho, como é chamado carinhosamente, já foi ex-prefeito da cidade. Agradeço aos telefonemas que tenho recebido os dos meus colegas de Nazaré, Salvador e toda a região. Espero me recuperar totalmente para esta junto com vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus, disse o ex-gestor em vídeo através das redes sociais que recebeu muitas mensagens desejando saúde. Deus tem nos amparado. Passando para agradecer a todas as mensagens de carinho e orações pela recuperação de Isaac. Nosso líder já está bem e se recuperando. Em breve, estará de volta conosco, disse a prefeita Eunice em sua página no Instagram. A equipe do portal Infosas TV Recôncavo deseja pleno restabelecimento da saúde de Isaac que tem uma grande importância para Nazaré como político.